Música Olá, começa agora mais uma edição do programa Painel Econômico, uma parceria da Acom, TV USP Piracicaba e da Empresa Júnior de Economia e Administração da Exalc, a Egeia. E hoje, nós fazemos para você os principais índices de preços da cesta básica do mês de fevereiro. Música De acordo com a Egeia, os alimentos tiveram uma redução de preço no mês de fevereiro, cerca de 1,5%. A carne, que é um produto tão comum na mesa dos brasileiros, também ficou mais barata. Quem está nos acompanhando hoje é a Ana, para nos explicar o que aconteceu. Ana, o que mudou? Bem, a carne que ficou mais barata foi a linguiça. Seu preço do médio foi por aproximadamente 10 reais. Ela ficou mais barata porque a sua matéria-prima, a carne suína, ficou mais barata. Isso ocorreu porque nesses meses de calor, de verão, as pessoas consomem menos a carne suína, então sobrou mais carne no mercado para a produção da linguiça. Música Mas vamos agora saber a opinião das pessoas em relação ao preço dos alimentos. Sim, eles têm aumentado bastante. Em relação ao preço da carne, você notou alguma diminuição? Não. A gente estava comentando, né? Eu percebi que o preço da carne vermelha, como a gente falou, ela diminuiu um pouco o preço. E como a gente comentou, o preço do peixe subiu lá em cima. Então, realmente não tem condições da gente, por exemplo, deixar de comer a carne vermelha, né? Por outro lado, os produtos de limpeza tiveram uma leve redução de preço, quase impossível de ser notada, enquanto os produtos de higiene tiveram um pequeno aumento. Ana, fala mais sobre isso pra gente. Bem, os produtos de limpeza, como você já disse, teve uma pequena queda, que foi de 0,4%, bem sutil. Já os produtos de higiene sofreram um aumento de aproximadamente 3%, sendo que os produtos que mais aumentaram foi o papel higiênico e o creme dental. A diferença no preço dos produtos causa uma alteração no valor da cesta básica. Ana, de que forma isso afeta no bolso do consumidor? Bem, esse mês o preço da cesta básica custa aproximadamente 60% do salário mínimo. Esse valor caiu, então o consumidor esse mês vai poder aproveitar para comprar produtos de Páscoa com maior facilidade. Ok, Ana, muito obrigada por nos acompanhar aqui hoje. E o nosso programa fica por aqui. Não perca a próxima edição do Painel Econômico com os principais índices de preços do mês de março. Até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto